Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar da banda Sem Pareia O que é que vem acontecendo com a banda nos dias atuais Mas antes do meu dia ao conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, antes do meu dia ao conteúdo, eu gosto de deixar uma coisa clara pra vocês Não sei o que foi que aconteceu, eu dormi quando acordei pelos lábios aqui, dá um pouco inchado Já aconteceu isso algumas vezes, fui no dentista, chegou lá, não deu nada E aí dessa vez amanheci de novo assim Então, antes de algumas pessoas vindo comentar Ah Emerson, o que aconteceu? Tomou o humor da mulher? Não rapaziada, isso que aconteceu Isso que aconteceu o que? Não sei nem o que foi que aconteceu Mas enfim, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar da banda Sem Pareia A banda Sem Pareia, que sem sombras de dúvidas, é uma das maiores bandas de vaquejada que nós temos Afinal, a banda tem uma longa trajetória no cenário musical A banda Sem Pareia, que começou a fazer um grande sucesso Além dos anos de 2000, final de 2008, 2009, 2010 e 2011 Com inúmeras músicas E entre essas músicas, Vaqueiro Velho, Vaqueiro Novo, Amar Seus Defeitos, Mulher de Cachaceiro Entre diversas outras A banda fez algumas regravações de Caravé Caravé, que sem sombra de dúvida, é o maior cantor de vaquejada que nós temos de todos os tempos E a banda Sem Pareia, acredito que o primeiro DVD, segundo e terceiro Fez um sucesso estrondoso, não só no Nordeste Mas digamos de passagem que em todo o Brasil Afinal, a banda fez turnê em diversos estados e faz até os dias atuais Claro, a banda hoje não está naquele melhor momento que teve naquela época Mas é uma banda que é bastante conhecida E afinal, quando você deixa de ser novidade O que parece, o que reflete para as pessoas é que a banda está um pouco sumida Mas não é, é que você deixa de ser novidade Isso acontece com inúmeros cantores e vai acontecer com várias questões em evidência nesse exato momento Recentemente eu até trouxe a história da banda Sem Pareia Caso você não viu esse vídeo, é muito bom você ver Que eu falei um pouco de Willia Silva Willia que é o vocalista desde quando a banda começou E a banda Sem Pareia já teve alguns músicos Digamos de passagem que muito importantes para a história Um grande exemplo é Dani do sax Dani que era saxofonista em sombra de dúvidas Como eu falei, ela marcou muita banda E hoje ela faz parte da banda Cintura de Mola Mas voltando para a banda Sem Pareia A banda faz sucesso até os dias atuais E uma das coisas que as pessoas pediam bastante E pedem até nesse exato momento É que a banda volte com aquele mesmo ritmo Que fez sucesso naquela época E recentemente eles lançaram sua mais nova música de trabalho Que se chama Pra Que Separar Uma música muito top E querendo ou não, voltou um pouco ali do ritmo de 2009, 2010 Uma música que vale muito a pena você conferir Eu vou deixar um trechinho aqui para você dar uma observada Pois é rapaziada, esse clipe teve a participação mais que especial Da digital influencer, modelo e dançarina Teila Sabrina Teila que foi rainha do carnaval de Salvador de 2020 Princesa da vaquejada de Serrinha na Bahia Também ela é ex-assistente de palco de Rodrigo Faro Ela é ex-aviões do forró Também recentemente ela participou do balé aí Do DVD, TBT do WS2 Então assim, ela também é uma das personagens muito conhecidas aí no meio artístico E participou da gravação desse clipe da banda Sem Pareia Esse clipe foi lançado aqui no canal da banda Na última quinta-feira, 8 E já está pegando milhares de visualizações Vale muito a pena conferir É aquilo que eu falo constantemente Sobre a banda Sem Pareia Sobre banda Bond do Maluco E várias outras bandas que fizeram sucesso ali de 2005 até 2012 Digamos de passagem Que essas bandas, velho, elas não tem seguidores Essas bandas tem fãs Até porque essas bandas podem lançar álbuns por cima de álbuns E de álbuns sempre vai ter pessoas pra curtir Inclusive eu Porque quem me acompanha nas minhas redes sociais Sabe que eu sou muito fã da banda Sem Pareia Na minha, digamos que de passagem, que é adolescência De 2010, 2012, 2013 Lá em casa Lá em casa, pra vocês terem noção Lá em casa chegou a energia em 2012 Então assim, aquele DVD de 2000 Eu acho que 2009, 2010 ali Lá em casa tinha o aparelho lá Cara, ele ficava arranhado direto Às vezes eu passava pasta de dente no DVD Pra mim poder ouvir Na verdade ver o O Ilha da Banda Sem Pareia cantando Porque eu sou muito fã, cara Eu cresci acompanhando a banda E ver essa nova música Pra que se separar Remete muito àquela época Daquele tom de nostalgia Então assim, rapaziada O que vem acontecendo é isso A banda vem com alguns lançamentos Eu procurei assim a assessoria da banda Pra saber os próximos projetos Eles acabaram me atualizando Que além dessa música Vai vir mais duas aí Nas próximas semanas Então assim, a banda tá dando uma repaginada E com certeza Nesses próximos dias aí Vocês vão ver uma Sem Pareia Diferente do que estava agora Igual Igual, digamos de passagem Não igual, igual Mas remetendo àquela época De 2009, 2010 e 2011 Mas deixe aqui embaixo Nos comentários Se você já viu Esse clipe da Banda Sem Pareia Se você não viu Eu posso estar deixando o link Aqui na descrição Pra você ir lá E dar uma conferida Mas deixe aqui embaixo Nos comentários Se você concorda comigo ou não Que a Banda Sem Pareia É uma das maiores bandas De vaquejada que nós temos Pois seu comentário Ele é super importante Um abraço E eu espero vocês A qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau